E eu já me estava a despir. António. Big. Está na minha casa há 10 semanas. Sim. Ainda não lhe tinha proposto nenhum dilema. Ah, só agora é que deu por isso. Há sempre uma primeira vez para tudo. Sim. Ainda se lembra da cara do seu namorado? Claro, a toda hora. Hoje vai poder vê-lo. Vá, diga lá o que é que era em troca. Vai poder vê-lo se escolher duas pessoas para dormirem lá fora nas próximas duas noites. O que me diz? Quer validar-se este dilema? Espera aí, vou poder ver aqui uma fotografia dele. Eu já disse o que tinha a dizer. Sim, uma fotografia. Só para si. Sim. Big, eu... Não preciso pensar muito. Eu adorava ver uma fotografia do Lu, mas eu penso nele todos os dias e não me esqueci da cara dele, nem nunca me vou esquecer. Neste momento estamos todos a dormir mal e muito desconfortáveis nas condições em que estamos e eu não vou pensar em mim, mas sim no grupo. E se o Lu, por acaso, ele sabe que eu ia tomar esta decisão. Eu disse-lhe desde o princípio que se ele não se sentir mal, se eu alguma vez rejeitasse uma carta dele ou ver uma coisa dele em prol do grupo. E eu sei exatamente como é que ele é. É a pessoa que eu mais penso aqui, por isso... Tem saudades. Muito bem. É essa a sua decisão. Não aceitar o dilema. Não. Valide a sua decisão. Decisão validada. António pode regressar-se à sala para anunciar-se ao grupo a sua decisão. Ok. Vamos a isto. Se me disseste que me ia pôr aqui com ele, sem câmeras, olha... Aí... Um, dois, três, quatro... Nossa. Ana Garcia Martins, até parece que o nosso António foi posto à prova e não cedeu às saudades ao saldo de Ismael.